E aí galera, mais um vídeo para o canal, hoje tem as 14 curiosidades sobre a Emma Frost, então chega de enrolar e vamos para elas! Ela apareceu pela primeira vez em Uncanny X-Men, número 129, em janeiro de 1980. Seu nome completo é Emma Grace Frost. E Emma nasceu em Boston. Seus principais poderes são telepatia, manipulação mental, projeção astral, rajada mental e psionica, transformação em diamante orgânico, força e resistência sobre-humana e reflexos melhorados. Ela adotou a cor branca em suas roupas e uniformes por causa de seu irmão, Christian Frost. A pessoa que ela mais amava em sua família, após ele falar que branco definitivamente era a cor dela. Ela matou a sua própria irmã, Adrian Frost, que ao descobrir sobre os mutantes e a equipe Geração X na Academia de Massachusetts, ela tentou matar os estudantes. Sabendo que suas habilidades psíquicas eram ineficazes contra sua irmã, Emma Frost se vingou, dando um tiro nela. A Emma Frost, volume 1, foi adaptada para cobrir a sua vida desde o início do ensino médio até a sua primeira aparição como a Rainha Branca. No entanto, ela foi cancelada na edição número 18. Ela já foi chamada de Rainha Branca, Perfeição, Rainha Negra e Diamante. Ela já aceitou a se juntar aos X-Men, depois de se sentir culpada pela morte dos primeiros satânicos, que era um grupo de jovens liderados por Emma. É provável que ela tenha superado o Professor Xavier, em questão de telepatia. Os amantes conhecidos de Emma, consistem em Tony Stark, Rei Negro e Ciclope. E no caso do Ciclope, isso aconteceu enquanto Jean Grey, a sua esposa, estava fora. E Emma Frost iniciou uma terapia com Ciclope, a fim de sanar seus problemas de relacionamento. E durante essas terapias, eles acabaram tendo uma noite de amor. E o mais complicado dessa história, é que após Jean morrer, Ciclope e Emma oficializam o relacionamento. E os dois acabam se tornando, respectivamente, o diretor e co-diretora do Instituto. Ela já apareceu em Geração X de 1996, X-Men Primeira Classe de 2011. Em X-Men Dias de um Futuro Esquecido, Eric menciona a Xavier que Emma foi morta, depois de ser liberada da cadeia pelo próprio Eric, depois de adotar o nome de Magneto. E ela também já participou de mais de 15 jogos. Por exemplo, Uncanny X-Men de 1989, X-Men Legend de 2004, Marvel Ultimate Alliance de 2006 e X-Men Destiny de 2011. Então, essas foram as 14 curiosidades sobre a Emma Frost. Comente embaixo se você achar, comente embaixo o meu próximo tempo para as 14 curiosidades. Valeu! E até a próxima!